Eita pessoal, olha só, hoje eu tenho uma coisa muito legal pra vocês, tá vendo a minha gravata? Acabei de desfazer o nó dela. Olha como ela é bonita, uma gravata grande ao tamanho dela. Uau! E eu vou ensinar você a dar um nó na gravata, um nó. Olha como é fácil dar um nó de gravata. Ela tem dois lados, você pega essa pontinha aqui dessa parte mais larga e coloca até o coso da sua calça, né? Chegando ali no coso da sua calça, você vai ver que tá na medida certa. Pega a parte mais fina, parte mais grossa, parte mais fina. A parte mais fina passa por cima e passa lá no meio e dá um nó. Olha só, cuidado pra não se forcar, não aperta muito, que isso é muito periculoso, viu? Dá uma afrouxadinha isso. Olha, chegou a dar até um suador. Aí pronto, muito bem. Você pega, dobra essa parte mais grossa, mais ou menos no meio. O tamanho da gravata é que você quer, né? E aí pega essa parte fininha, passa por cima, acha o buraquinho lá no meio e passa por trás. Dá um nó completo. Olha, tá quase pronto. Claro, tá faltando um acabamento. Aí você pega a parte fininha, dá uma enroscada lá atrás naquela maçaroca de nó que tem ali. E aí dá uma ajeitada. Olha, atenção, atenção, atenção. Dobra a gola da camisa e... E tcharam! Tá pronto, nó de gravata! Que legal, gente! Um beijo pra você! Uma assoviada e um... O que mais? Opa, outra assoviada? Agora treme-dia no coração? Treme-dia no coçarão? Opa, o que é isso? Tem barulho? O meu nariz chegou por lá de emoção? É muito legal, gente, isso tudo. E agora uma trocadinha pra você e tchau!